Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e confira entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Mas, defender uma causa, um conflito, uma forma de solucionar problemas e até mesmo reparar injustiças na sociedade. Esse é o papel de vários profissionais que prestam assistência jurídica, como advogados e defensores públicos. E para quem não tem dinheiro para contratar um profissional, a legislação brasileira resguarda esse direito desde o século passado. E isso tem ajudado muitos cidadãos a resolverem passes na justiça. Uma prática que começou a ser desenhada no direito romano nos primeiros séculos depois de Cristo. Os conflitos existem desde o surgimento da humanidade. Na prática, a solução deles veio com a evolução da sociedade. No passado, os impasses eram resolvidos pelos próprios envolvidos, mas nem sempre essa solução era a mais justa. Inicialmente, esses conflitos eram resolvidos pelas próprias partes. E isso não dá certo, porque o mais forte vai sempre vencer aquele que é mais fragilizado. Então, o Estado trouxe para si a responsabilidade de resolver esses conflitos. Isso está na origem da humanidade. A partir do momento que o Estado assumiu a responsabilidade de solucionar os conflitos, ele passou a gerenciar isso de forma imparcial. A sociedade, então, passou a ter a necessidade de um defensor, um advogado. Nasceu assim a assistência jurídica. Mas aqueles que não tinham condições de pagar alguém para defender uma causa, acabavam prejudicados. No século III a.C., em Roma, o Estado disponibilizava pessoas para defender aqueles que não tinham condições financeiras. Apenas no século VI d.C., é que ele assume a completa responsabilidade de fornecer um defensor para os mais pobres. Foi, em caráter mundial, em Roma, já aí no século VI da era cristã, pelo chamado Código de Justiniano, que pela primeira vez o Estado traz para si a completa responsabilidade de fornecer a defesa para os necessitados. Inclusive, definindo o que era necessitado e definindo como iria fazer essa defesa. No Brasil, na época do Império, o Estado também oferecia assistência jurídica de forma gratuita. Para isso, a pessoa deveria jurar que tinha poucos recursos e que iria fazer orações ao rei. Essa assistência ganhou força mais tarde com os movimentos abolicionistas. E em 1860, o Instituto dos Advogados do Brasil deu o pontapé inicial para oferecer um defensor de graça aos mais necessitados. Já em 1930, a OAB deu continuidade a esse ideal. A OAB, que sucedeu o Instituto dos Advogados do Brasil, na representatividade dos advogados, foi criada em 1930. E já em 1930, no seu regulamento, instituía a obrigação do advogado de prestar assistência jurídica gratuita, quando designado sob pena de responsabilidade ética. Então, veja que interessante. Foi a advocacia, em geral, quem deu os primeiros passos na gratuidade judicial. Isso movido pelo princípio republicano, isso movido pelo princípio da abolição da escravidão, e assim sucessivamente. Só pode ingressar na justiça por meio de advogado, né? É o que se chama uma palavra jurídica, capacidade postulatória. Quem pode postular em juízo é o advogado, em nome da parte. Como é que eu não tenho condições de contratar um advogado e vou chegar à justiça para postular ou me defender? Então, o caminho era esse. Pedir a OAB, diretamente a OAB. Ou o juiz, alguém dizer, olha, eu tenho que contestar uma ação, mas eu não tenho condições. Pode me fornecer um advogado? E o juiz pode até designar o doutor fulano de tal, nomear o advogado tal, a OAB tal. Ou então, ele oficiar a OAB pedindo que indique um advogado para defender aquela pessoa. As constituições brasileiras começaram a se preocupar com a gratuidade e passaram a prever a assistência sem custo. Mas foi na Lei 1060, de 1950, que o termo assistência integral judiciária apareceu. A lei definiu, inclusive, as condições para que essa assistência fosse prestada. Não havia uma tarifação econômica, apenas aquelas pessoas que não tinham condições de custear o processo ou os honorários do advogado, em razão da pobreza, é que eram beneficiárias dessa assistência. Então, era um critério ainda muito incipiente, muito simplório, que focava apenas na questão da pobreza ou ausência de recursos para pagar as custos do processo e de um advogado particular. O jurista Roberto Rosas explica que os profissionais que prestavam assistência jurídica ainda não eram remunerados e representavam os clientes desfavorecidos por meio de indicação e baseados nos princípios éticos da profissão. O código de ética dos advogados impõe ao advogado o dever ético de prestar a ser judiciário. Se ele for nomeado, se ele for indicado, ele não pode renunciar, a não ser por motivos pessoais. Por exemplo, ele é advogado de alguém da outra parte. Obviamente, ele não pode ser advogado contra essa parte. Então, com motivo. Mas não pode recusar, a menos que seja por motivos razoáveis ou fortes. Décadas após a legislação de 1950, começou a surgir a necessidade de que a assistência jurídica gratuita fosse de fato obrigatória e que atendesse os princípios do direito daqueles que não tinham dinheiro para pagar um advogado. Para isso, foi necessária uma mudança na lei, que passaria a acontecer somente a partir da década de 70. O nomeado não poderia recusar. E a partir daí, nasce também a contraprestação e a remuneração pelos serviços prestados. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A gratuidade dos serviços advocatícios para quem não tem condições financeiras só começou a valer com a chegada da lei no final da década de 70. A Constituição Federal de 1988 também previa a igualdade de direitos e com isso a garantia de defesa de todo cidadão brasileiro. Eu estava na piscina, aí tem aqueles tobogãs e aí um amigo meu me empurrou. Aí eu bati de cara no tobogã e aí foi. E eu desci, aí eu falei com a minha professora, que era responsável na hora, ela falou assim, não, coloca um gelo e tudo bem. 2003. O Eldes estava num passeio da escola para comemorar a formatura da quarta série. E o que parecia um simples incidente durante uma brincadeira, virou uma dor de cabeça por anos. Aquele tempo foi praticamente um ano inteiro. Um ano inteiro de 2004. Foi todo ele com os dentes doendo, fazendo qualquer coisa e ele começava a doer. O pai de o Eldes decidiu tomar uma atitude diante da negligência da escola e da dor do filho, que continuava incomodando. Pela minha dor, meu pai foi conversando com os amigos dele, eu acho que um desses era um advogado. E aí ele conversou e falou, olha, você pode entrar na justiça, só que meu pai ficou com medo, porque a gente não tinha condições financeiras do suficiente. E aí ele falou, não, tem a defensoria pública, você vai lá, conversa com eles e eles vão agilizar tudo para vocês. E aí foi em 2005 que eu entrei com o processo, bem no início mesmo do ano. Benefício prestado às pessoas que não têm recursos para custear o processo. E quem tem direito são os necessitados, brasileiros ou estrangeiros residentes no país, que precisam recorrer à justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Foi com essa função que surgiu a assistência jurídica gratuita no Brasil. E isso traz uma revolução. Por quê? Lá no início eu falei que prestar assistência jurídica significa defesa da dignidade da pessoa. E por que isso é tão incisivo e tão sério? Porque pequenas demandas, por exemplo, o advogado privado não tem interesse. E pequenas demandas podem ser pequenas demandas para mim, mas não necessariamente pequenas demandas para aquele cidadão que mil reais é a sobrevivência dele. Se eu não tiver uma defensoria pública, eu não vou ter, provavelmente, advogados interessados em buscar essa demanda. E não podemos esquecer que esses mil reais, se você conseguir um advogado privado que queira pegar a demanda, ele vai ter que tirar uma parcela desse valor para pagar o advogado. O que você estará retirando de quem? Do próprio juridicionado. E nesse caso, o mais vulnerável, que é o mais necessitado. E não há como se falar em justiça sem o advogado como porta-voz do cidadão. E a advocacia privada, por si só, em razão da necessidade de um advogado manter o seu escritório, sobreviver em razão do seu ofício, não era suficiente para dar conta da população que não tinha condições de pagar os seus honorários. A Lei nº 6.465, de 1977, deixa claro no artigo 14 o papel dos profissionais liberais designados para o desempenho do encargo de defensor ou perito. A lei determina, inclusive, multa caso o profissional não prestasse o serviço. Em 1977, tivemos algumas alterações e, rotineiramente, nós estamos tendo algumas alterações na legislação, na Lei nº 1060, mas essas mudanças são para devidas adequações. A rigor não mudou a estrutura e a ideia ainda visualizada na época do Império, que é entrega da dignidade exige uma assistência jurídica integral. E aqueles que são necessitados precisam, obviamente, de uma advocacia gratuita. É indiscutível que, com a evolução do nosso sistema de direitos em geral, as pessoas começaram a procurar mais a justiça e reivindicar os seus direitos. Esse amadurecimento do cidadão de saber reivindicar os seus direitos fez também com que eles começassem a reivindicar o acesso à justiça. Muitas obras foram publicadas. Nós tivemos, em 1973, um novo Código de Processo Civil, que trouxe também maiores instrumentos para o exercício da advocacia. Então, nós começamos a perceber uma procura maior pelo judiciário como forma de resolução dos conflitos. Os Estados se encarregavam de criar, de acordo com as suas conveniências, e de Estado que não criava, algum método, algum meio de instituições promoverem essa assistência jurídica integral e gratuita. Mas foi na Constituição Federal de 1988 que surgiram as Defensorias Públicas. A Constituição também estabeleceu a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. E quando o Estado assume a obrigação de administrar o acesso à justiça, seja através dos centros de assistência judiciária, seja através da Defensoria Pública, isso traz para o cidadão mais um novo direito. Ou seja, o direito à assistência jurídica integral e gratuita fornecida pelo Estado, organizado como instituição, e não da modalidade como se fosse um favor prestado através da nomeação do juiz em advogados dativos para determinados atos processuais. Então, nasce uma relação de obrigação entre cidadão e Estado que é provida através da Defensoria Pública. E a este que não tem condições de pagar o advogado e que o Estado disse que vai prestar assistência jurídica gratuita, o Estado, por sua vez, aí sim, na Constituição de 1988, de forma incisiva, detalhada, disse, criou as Defensorias Públicas. Até então, o Estado dizia que iria dar assistência jurídica integral e gratuita, mas não havia uma definição clara de quem ia fazer isso. Graças à Defensoria Pública, o Eldes conseguiu, na Justiça, uma reparação pelo acidente. Eu sempre fui, eu tive que ir em vários hospitais para eles tirarem o aldo, ver que realmente é quebrado, e a gente também não tinha condições de arrumar, porque era bem caro na época, ainda é caro, mas a gente não tinha condições nenhumas, e nesse tempo foi bem rápido, realmente, não foi aquela demora toda. O que mais demora mesmo no meu processo é essa questão do governo ficar recorrendo e tudo mais. Finalmente, eu só falto a última fase, que é só receber mesmo, os cálculos já foram aceitos pelas duas, tanto por mim, que foi eu que reclamei, quanto a parte do governo, agora só falta receber mesmo, já estou na fila e tudo mais. E assim como o Eldes, milhões de brasileiros já procuraram e conseguiram resolver conflitos na Justiça por meio da assistência jurídica gratuita. A Defensoria Pública da União foi criada em 1994, a partir dos moldes da Constituição Federal, e de lá para cá vem atendendo milhares de brasileiros. Os dados da DPU mostram que entre 2009 e 2013, o atendimento praticamente dobrou. Em 2009, foram atendidas 330.439 pessoas. Cinco anos depois, em 2013, o número de atendimentos passou de 638 mil. Eu acho, eu acredito nisso muito, porque as pessoas têm medo de entrar, porque têm medo dos custos. E a Defensoria Pública está aí para mostrar que, além de a gente ter o direito da ampla defesa, não tem custo, custo é os nossos impostos, nós que pagamos esse tipo de valor, então é gratuito. Então, ela ajuda, ela te dá informação, realmente como se fosse um advogado que você estivesse pagando mesmo, em todo momento, se você ligar, eles sempre vão ser super solícitos. Todas as vezes que eu fui lá, eles me atenderam super bem. Uma evolução no acesso à justiça, a garantia da dignidade humana e de defesa do direito de milhões de brasileiros. Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em Jurisprudência. No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Custas processuais, honorários, advocatícios. Entrar com uma ação na justiça custa caro para o cidadão. Recentemente, o brasileiro teve mais um reforço na legislação. A assistência gratuita teve destaque no novo Código de Processo Civil. Outra vantagem está em trâmite no Legislativo. E caso passe pelo Congresso Nacional, vai permitir que pequenos empresários recebam assistência jurídica de graça em ações que envolvam o próprio negócio. Seu Juarez de Oliveira se envolveu em um acidente de carro há uns quatro anos. Ele não se machucou, mas o prejuízo foi grande. A batida acabou com parte da frente do carro dele. Estava na via de baixa velocidade. Aí o semáforo fechou, parou os carros na minha frente. Eu cheguei e parei, né? Como a gente tem que fazer. Aí veio uma moça lá... Acho que se ela não estava na velocidade da via, ela estava a mais, porque ela estava muito veloz. Então, do jeito que ela veio, ela entrou na minha traseira do carro. Para consertar o veículo, seu Juarez teria que desembolsar uma média de 3 mil reais. Como não tinha condições, tentou um acordo com os envolvidos na colisão. Aí o que aconteceu? Ela disse que assumia, assumia, mas ele começou a assumir. Começou a comprar umas peças, comprou umas três pecinhas lá e depois ele desapareceu. Aí eu tive que entrar com o processo contra ele. Ele recorreu à defensoria pública. Disse que foi bem assessorado, não teve despesas com o processo e tudo se resolveu rapidamente. Olha, eu acho que deve ter demorado uns quatro meses só, né? Porque teve a primeira, que eles foram atrás, não consegui, depois me avisaram de novo. Aí eu entrei, abri o processo de novo, entendeu? Aí não demorou muito tempo, não. Essa parte aí, para mim, foi ótimo. Porque se não fossem eles, eu não teria conseguido. A experiência foi tão boa que ele recomenda para os amigos. Sim, sim, sim. Eu até já falei com muitos amigos meus. Sabe que às vezes eles falam, ah, não, vou pagar advogado particular. Eu falei, para quê? Se tem a defensoria pública, se é caso pequeno, eles resolvem rápido. Não tem esse negócio de ficar enrolando. Porque eu acho, enrola mais no advogado particular do que na defensoria pública. E eu gostei. Em 2015, cerca de 664 mil pessoas foram atendidas. E até setembro de 2016, mais de 626 mil. Este defensor público explica que, mesmo com um atendimento considerado de excelência, as defensorias passam por dificuldades financeiras. Com isso, muitas regiões, principalmente cidades do interior, acabam ficando sem atendimento. Nós não temos nenhum documento hoje que estabeleça receita garantida para a defensoria pública. Nós temos limites de gastos para o Ministério Público, para o Judiciário, para o Legislativo, para o Tribunal de Contas, mas para a defensoria pública ainda não temos. Isso necessitaria de uma mudança na lei de responsabilidade fiscal, que seria uma das fronteiras a serem buscadas para a defensoria pública, que assegurasse um mínimo ou um máximo de receita para que nós tivéssemos condições de fazer um planejamento, ainda que seja de médio ou de longo prazo, para alcançar todas essas comarcas. Mas não há, em nível nacional, nenhum documento, nenhuma lei que estabeleça uma faixa de gastos para a defensoria pública. Mas tem dispositivos que foram criados para deixar o trabalho da defensoria pública ainda mais eficaz. Se o Código de Processo Civil de 1973 nem mencionava a gratuidade da Justiça, o novo Código de Processo Civil de 2015 regulamenta o tema em cinco artigos. Qual a vantagem? Uma maior harmonização de todo o sistema processual. E não são apenas as pessoas físicas que têm direito à justiça gratuita. Associações sem fins lucrativos também podem ser atendidas pelas defensorias. Nós temos também hoje, muitas defensorias já regulamentaram isso através de resoluções, a possibilidade de atender, sim, pessoas jurídicas, associações que tenham a defesa de direitos humanos, a defesa de direitos sociais como meta dos seus estatutos, que não tenham fins lucrativos e que necessitem da defensoria pública para encampar a defesa desses seus preceitos. O STJ já analisou vários recursos sobre o tema. Um exemplo disso é que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pessoas jurídicas têm direito à justiça gratuita. O ministro Herman Benjamin, relator do caso, entendeu que o benefício está condicionado à demonstração da impossibilidade da empresa de arcar com os custos de um processo na justiça, seja ela com ou sem fins lucrativos. Também está em análise na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.520, de 2016, que estende também a microempresários à justiça gratuita. Um fôlego a mais para aqueles que não podem pagar custas processuais e honorários advocatícios, prejudicados pelo atual cenário econômico. E os pequenos empresários e cidadãos em geral podem contar com o auxílio da Defensoria Jurídica Voluntária de Universidades. Um exemplo disso é o convênio que o Superior Tribunal de Justiça tem com uma faculdade particular do Distrito Federal. A parceria funciona desde 2014. O núcleo tem um trabalho bem parecido com o da Defensoria Pública e conta com estudantes de direito que dão continuidade aos processos que chegam aqui ao STJ. Claro, os monitores que são advogados mais experientes, como o Iuri, acompanham de perto o trabalho dos estudantes. Ano passado, a gente fez mais de 3 mil recursos. Desses 3 mil, só esse mês, nós fizemos mais de 100 recursos aqui no STJ. Então, é um núcleo muito proativo. A gente, efetivamente, não só tira dúvidas, mas como a gente também defende o direito do cidadão. E além do atendimento presencial, o núcleo ainda tira dúvidas por telefone de pessoas de todo o Brasil, até mesmo dos próprios advogados. Nós temos o celular, nós temos um canal de atendimento e as pessoas ligam aqui, muitas vezes, até advogados que não conhecem muito bem o regimento interno do STJ, como funciona o STJ. Então, está de viagem marcada, tem uma audiência aqui, está com viagem, ah, eu quero saber onde é que ficam as coisas. A gente atende, a gente atende o cidadão também. E a gente tem alunos aqui, né? Então, às vezes, a gente passa pro aluno também, até bom porque o aluno fica super empolgado, ele quer resolver tudo, quer saber tudo. Então, a gente tem esse canal aberto para as pessoas que não podem vir aqui fisicamente. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você, é claro, pode participar. Mande uma sugestão para E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! E aí E aí